Olá, corretor! Tudo bem? Eu me chamo Thiago Bagues e esse é mais um Boletim da 3ª Copa Brasil Allianz de Futebol Society. No programa de hoje, nós iremos falar das etapas do Rio de Janeiro e Joinville. Brasil da Allianz, meu time é show de bola, promessa e respeito e medalha no peito, meu time é campeão com a Allianz, Copa Brasil! As etapas desse final de semana foram muito intensas. A receptividade por parte dos corretores é cada vez mais positiva. A gente tem visto jogos com muita garra e raça e no Rio de Janeiro não foi diferente. E a gente está aqui hoje, no sábado, de sol, numa cidade maravilhosa, para a 3ª Copa Allianz. Para mim, na verdade, é um privilégio a gente poder estar aqui mais uma vez com casa cheia. Eu acho que essa é a forma que a gente tem de agradecer os corretores, agradecer o nosso dia a dia. E eles veem, eles prestigiam, estão sempre com as famílias. Isso é muito bacana mesmo. Eu, particularmente, adoro a Copa Allianz e, com certeza, a gente vai até o ano que vem com a 4ª edição da Copa Allianz. Os jogos da 1ª fase da etapa carioca foram muito disputados. Depois da fase preliminar, as semifinais estavam definidas, onde o Inter Rio enfrentou o Campos e o Allianz jogou contra o RJ Corp. O evento está muito legal, os times estão bem competitivos. O nosso grupo vem treinando já há uns dois meses, pelo menos uma vez por semana. E a gente conseguiu ganhar o primeiro jogo, ganhamos o segundo jogo. E o terceiro foi um pouco complicado, teve um pouco de confusão. Mas, graças a Deus, a gente ficou em primeiro do grupo e estamos na semifinal. Nós fomos campeões no ano passado, já passamos a primeira fase, estamos na semifinal. Esse ano a Copa está bem mais disputada, os times estão cada vez melhores. Estamos indo para a semifinal e, com o coração, com o víctor, que iremos para a final e sairemos daqui campeão. As semifinais foram marcadas por muito nervosismo. O Inter Rio venceu o Campos pelo expressivo placar de 5 a 0. E, coincidentemente, o Allianz venceu o RJ Corp pelo mesmo placar de 5 a 0. Na grande final, uma leve garoa esfriou o ombro dos corretores. O Inter Rio se sagrou o vencedor da etapa fluminense, vencendo o Allianz pelo placar de 3 a 1. O Inter Rio teve ainda o goleiro menos vazado e o artilheiro da competição. A gente vinha treinando bastante na nossa cidade, lá no interior. Fizemos bastante jogos amistosos. A gente estava muito focado para poder conseguir subir campeonato e partir para Curitiba, para tentar mais um título lá, na outra região. Fui o artilheiro de 2014, com 18 gols, aqui a chuteira, muito maneiro, legal. Mais uma para a minha coleção lá em casa e show de bola. A etapa de Joinville foi marcada por alguns WOs. Infelizmente, alguns times estavam incompletos e não puderam participar da competição. Fora isso, as disputas foram muito intensas e os corretores demonstraram enorme vontade de vencer. A Copa Allianz, um dos maiores eventos do mercado segurador brasileiro, traz ao corretor de seguros uma oportunidade de ele sair do dia a dia, exercitar uma outra oportunidade, que é não só a concorrência, o trabalho, o esforço, a cobrança pelos resultados, mas para ele poder se relacionar. Passada a primeira fase, as semifinais ficaram definidas assim. União Sul enfrentou o Liga do Oeste e União Joinville-Jaraguá jogou contra o Star Oeste. Na verdade, nós já se preparamos já há uns 4, 5 jogos. Estávamos vindo, fazendo treinos e a expectativa é o quê? É passar agora e com certeza fazer a final, pela segunda vez. A gente já vem jogando há 3 anos junto, a mesma equipe. Fizemos alguns amistosos e a gente já se conhece aí de um tempinho e a gente está procurando botar esse entrosamento dentro de campo. Acho que nós temos um grupo bem homogêneo de pessoas. A gente é unido, nós trocamos o time e ele continua no mesmo nível. Então, acho que isso levou com que a gente chegasse até essa semifinal. A expectativa é aquela de, com alegria e com amor, a gente vai disputar agora a semifinal. Com certeza queremos ganhar para disputar a final e, enfim, ser campeões. No primeiro jogo, a equipe União Sul venceu a Liga Oeste por 2 a 0, garantindo vaga na final. Após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar, a União Joinville-Jaraguá venceu o Star Oeste numa emocionante disputa de pênaltis por 3 a 1. Repetindo a final do ano passado, numa disputadíssima partida, União Sul venceu a União Joinville-Jaraguá pelo apertado placar de 4 a 3. E agora, como não poderia deixar ser diferente, vamos finalizar o programa com os comentários de Guilherme Weber, nosso amigo comentarista. Gui, você esteve na etapa do Rio de Janeiro, o que é que você pode falar desses jogos? Bom, o que eu gostaria de destacar dessas etapas foi a enorme vontade que os corretores demonstraram em vencer as partidas. Realmente, os jogos foram muito disputados, bastante pegados, mas a gente não pode deixar que essa emoção acabe atrapalhando o Fair Play, que é aquele jogo limpo e sem faltas-grados. É, vale lembrar que o intuito dessa Copa Aliança é fazer a integração entre os corretores. Então a gente não pode deixar que um momento de calor ali no campo atrapalhe a qualidade do nosso futebol. Exatamente, pessoal. Então é essa a dica que a gente deixa pra vocês essa semana. É isso aí. A gente fica por aqui. Esse foi mais um boletim da 3ª Copa Brasil Aliança de Futebol Society. E a gente volta na semana que vem com a etapa de São Paulo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.